Essa aqui é mais uma da firma seu bandinho Puxa menino Ai papai Tá na pele pessoal Bota meu submitinho I like you too, I like you high, I like you too, I like you shy, I like you too, I like you woman As novinha quer sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer homem, quer homem As novinha quer sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer homem Tá sentindo o paredão, tá descendo e subindo, perna grossa, rabetão, acima topa aí Desce novinha, bem devagarinho, desce novinha, bem devagarinho A ré de dólar Maravilha que solta, tamo junto menino As novinha quer sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer homem As novinha quer sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer homem Tá sentindo o paredão, tá descendo e subindo, perna grossa, rabetão, acima topa aí Desce novinha, bem devagarinho, desce novinha, bem devagarinho Ainda não se sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer Fato na França, tamo junto A Ainda não se sentar, as novinha quer sentar, as novinha quer Chegou o fim de semana, toca meu piseira e ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Jeraquim tá grande, nós tamo pro desmanteiro Chegou o fim de semana, toca meu piseira e ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Jeraquim tá grande, nós tamo pro desmanteiro Toca aí DJ, eu só lido o desmanteiro Paredão já tá ligado, várias bobas em sagaz, empinando o rabitão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no dezoito, elas tão doida pra sentar, hoje vai ser socador, então se prepara Vai letraça O S.A.T.B.S A Rébida Chegou o fim de semana, toca meu piseira e ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Jeraquim tá grande, nós tamo pro desmanteiro Toca aí DJ, eu só lido o mano de um piseiro Chegou o fim de semana, toca meu piseira e ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Jeraquim tá grande, nós tamo pro desmanteiro Toca aí DJ, eu só lido o desmanteiro Paredão já tá ligado, várias bobas em sagaz, empinando o rabitão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no dezoito, elas tão doida pra sentar, hoje vai ser socador, então se prepara Where do we go, where do we go, whenever your head is hanging low Maybe I'm scared, up in the air, I know a place where we can go Where do we hide, where do we cry, I know you're not the only one Whenever you're down, I know a place where we go You feel like you fall, you feel like you fly away Lost in the dark, making my cry, but I'm on my other side You're taking the long, the family's in run At the end of the day, I know a place where we go Come on, come on Turn the radio on It's Friday night, I know a place where I'm going along Gotta do my hair, put my makeup on It's Friday night, I know a place where you feel like Hit the drums, hit the drums, I got all I need I'm in the cash, I'm in the cash I got you, baby Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Come on, turn the radio on It's Friday night, I know a place where I'm going along Vem aproveita gostosa que hoje tô malvadão Quero seco sacanagem em cima do colchão Depois da revoada, vem me mostra o que tu sabe Se pegar os dedos, tu sou a vida Come on, come on, turn the radio on It's Friday night And I won't be long, gotta do my hair But my name got it, it's Friday night I won't be long Till I hit the dance floor, hit the dance floor I got all I need Morning, got cash, and got cash I got you, baby Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight Oh, oh, isso ninguém é esse papai Isso é mano jupi, zé, véi A bandacha, a chacuza, a chacuza, a madura A chacuza, a chacuza, a chacuza, a chacuza Lógico, ue balon A enkeno, macham gelon Tô lo mahal, anti-discont Tangan, pao, leave me alone Bah, bah, bah Bahai pintan, tamo ser carang pintan Pintan na pole, insan Tangan, kadimainan Pendingi, sadadirekan Ue, tamah, kasi, teban Tangan, ham, bah, hinto, van Sanabari, samarehan O nome dela é 21, nós teclas É o menino do swing, viu? Chama! Vai! Hoje ela tá ouvenendo E diz que tá sem limites Aqui tá descontrolada Vou te levar pra suíte Chama que hoje é pressão Avisa que tem bebedeiro Vou te dar uma balinha Pra entrar na bagaceira Hoje ela tá ouvenendo E diz que tá sem limites Aqui tá descontrolada Vou te levar pra suíte Chama que hoje é pressão Avisa que tem bebedeira Vou te dar uma balinha Pra entrar na bagaceira Te lheveu? Se inscreva no canal. O gelo tá um veneno, e diz que tá sem limite, tá que tá descontrolado, vou te levar pra suíte, chama que hoje é pressão, avisa que tem bebedeira, vou te dar uma balinha pra entrar na bagaceira. O gelo tá um veneno, e diz que tá sem limite, tá que tá descontrolado, vou te levar pra suíte, chama que hoje é pressão, avisa que tem bebedeira, vou te dar uma balinha pra entrar na bagaceira. Eu acredito que eu tenho uma brilha Que isso não está escondendo Em sua casa, eu estou a melhor tirar Eu me imagino que os que eu vou Todos os mapas ou não, não estou a economizar Não estou na verdade Oh, meu Deus, você é bem Viu com uma explicação Quando você não se moveria Eu vou fazer alguma coisa A gente pensa que eu não se interrompe A gente se mora em E a gente já se mora em E ela ligou pra mim, eu disse que tava garendo Comigo não tem fechura, é só botada saliente E é só rapo, rapo, rapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu lobo malvadão Ela ligou pra mim, eu disse que tava garendo Comigo não tem fechura, é só botada saliente E é só rapo, rapo, rapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu lobo malvadão Vou te pegar de jeito, molinhando, se prepara Vai ter tapa na rabenta e vai ter certo, você é de vá Hoje tem papo, papo, de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Tem papo, 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 de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Hoje tem papo, papo, de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Tem papo, 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 de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Bora, parceiro, fruto do meu rei Estoura seu dedinho E solta a pisadinha do moral Ela ligou pra mim e disse que trava Comigo não tem fechura, é só botada saliente É só rapo, rapo, rapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu lobo malvadão Ela ligou pra mim e disse que trava Comigo não tem fechura, é só botada saliente E é só rapo, rapo, rapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do teu lobo malvadão Vou te pegar, nem jeito, no viado, sem preparar Vou te dar pra marra, beba, continua assim, ó Hoje tem papo, papo, de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Tem papo, 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 de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Hoje tem papo, toma, 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 sem miséria, não se ralo Tem papo, papo, de frente, coça de lado Vai ser toma, 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 sem miséria, não se ralo Vai ser toma, moleque, meu tempo, do terra do B. Essa bora Mala do terror A mala do terror Estouro, papá Wesley Se bem, é Obrigado Chama Sexta-feira chegou, se prepara mulherada Hoje vai ter só botadão, só tapinha na raba O pai aqui tá homem, dinheiro não falta não Quero ver todas as novinhas, a candabruda no chão Sexta-feira chegou, se prepara mulherada Hoje vai ter só botadão, só tapinha na raba O pai aqui tá homem, dinheiro não falta não Quero ver todas as novinhas, a candabruda no chão Sexta-feira chegou, se prepara mulherada Aqui é diferente papai Sexta-feira chegou, se prepara mulherada Hoje vai ter só botadão, só tapinha na raba O pai aqui tá homem, dinheiro não falta não Quero ver todas as novinhas, a candabruda no chão Sexta-feira chegou, se prepara mulherada Hoje vai ter só botadão, só tapinha na raba O pai aqui tá homem, dinheiro não falta não Quero ver todas as novinhas, a candabruda no chão O pai aqui tá homem, dinheiro não falta não A rédida Mais uma nossa, hein? F.I.D.S. começou Meu cartão tá sem limites Vou pegar todas as novinhas, e leva pra mensuí Chama aqui, hoje é o Jerry, eu tô naquele vermelho É paredão e rapariga, caixa saída F.I.D.S. começou, meu cartão tá sem limites Vou pegar todas as novinhas, e leva pra mensuí Chama aqui, hoje é o Jerry, eu tô naquele vermelho É paredão e rapariga, caixa saída F.I.D.S. começou, meu cartão F.I.D.S. começou, meu cartão Can you blow my whistle, baby, whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow Paredão com a pessoa equipadora, tamo junto hein O parceiro DJ Gustavo Alves, tamo junto papai Girl, can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how I'm doing it, start to feel slow You can blow my whistle, baby, whistle, baby Girl, I'm gonna show you how I'm doing it, start to feel slow Música Que sueño é esse papai? Jai Oh, oh Eu já aluguei a chacra Por fim de semana Vai ter dré, muita mulher Paredão e cana A putaria vai rolar O esquema é no sigilo Proibido pra menores Porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Vai ter botadão Na rabeta das meninas Vai ter botadão Na rabeta das meninas Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Vai ter botadão Na rabeta das meninas Vai ter botadão Na rabeta das meninas Eu já aluguei a chacra Por fim de semana Vai ter dré, muita mulher Paredão e cana A putaria vai rolar O esquema é no sigilo Proibido pra menores Porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Vai ter botadão Na rabeta das meninas Vai ter botadão Na rabeta das meninas Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Na mesa, no banheiro Na sinugue, na piscina Vai ter botadão Na rabeta das meninas Vai ter botadão Na rabeta das meninas Bruno Tavares, tamo junto, hein? Fagner França Olha o swing aí, ó Mais um da fábrica, hein? Mais um da fábrica, hein? A farra que tá grande Vai comer salves, batê-la As bichinhas tá tudo doida Querendo dançar piseiro O clima tá diferente E é som de paredão As bichinhas tá o veneno Tacando a raba no chão A farra que tá grande Vai comer salves, batê-la As bichinhas tá tudo doida Querendo dançar piseiro O clima tá diferente E é som de paredão As bichinhas tá o veneno Tacando a raba no chão A farra que tá grande vai começar o desfavir As bichinhas tá tudo doida querendo essa piseira O clima tá diferente e é só de paredão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão A farra que tá grande vai começar o desfavir As bichinhas tá tudo doida querendo essa piseira O clima tá diferente e é só de paredão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão Que sim é esse papai? As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão As bichinhas tá ouvindo, tacando a raba no chão Tamo junto, meu irmão Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra fumar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode chegar Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra fumar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode chegar E vem, e vem, empinando o rabitão E vem novinha com o copinho na mão Vem, e vem, quem quiser pode chegar As bichinhas tá cabulosa e tão doida pra empinhar E vem, e vem, empinando o raridão E vem novinha com o copinho na mão E vem, e vem, quem quiser pode chegar As bichinhas tá cabulosa e tão doida pra sentar Olha os mano passando aí, ó Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Abre a mala papai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix, eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama, lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix, eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama, lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vabuvar Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vabuvar Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Brota menina sapeca, que hoje a noite é só vabuvar Brota menina, só peca que hoje a noite é só vaporvado